OODU OODU Du tava em cima do cavalo Mas não é aquele cavalo que faz Pocotó, Dudu? Oxe, como assim? Que cavalo que era? Cavalinho ainda vovô, rapai Bichão bruto XH É, rapaz Olha só, rapaz Homem, o gordinho não vai trabalhar hoje, não? Cara, o gordinho Deu uns problemas na casa dele Baaa Deu ruim pro homem, rapaz aí pai olha que bonito aqui ó nossa que gato não fala aqui ó tem uma meira aqui lembrando os guris olha que massa é os guris pai eu quero viajar eu quero é viajar o Dudu gostou de ficar em cima do cavalinho tá viu ele é boa ele gosta de fazer o botar 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 mas vamos ou não vamos aonde o que que ele faz hoje mesmo vamos plantar vamos plantar vamos plantar vamos plantar como hoje como assim como sem semente ah vocês não compraram semente ai não foi colocar a única coisa que nós botamos ontem foi o as cor no trator do gordinho que ele modificou para black outra coisa pior que eu olhei que tá sem semente sem nada nossa vamos embora tu vai em caminhão irmão vai ó tem carona aqui rapaz não cabe tudo aqui não cabe vem aqui Dudu tem lugar para chegar aqui não cabe não cabe não cabe eu vou de eu vou de bugre eu vou de bugre é mesmo pega um bugre tu não tem que ter um carrinho pequenininho que eu tinha esse dia ah mas é que lá para mim não é que lá vou eu vou me matar de tudo bem eu passei eu falei irmão cadê o bugre não sei dizer tô com medo essa pistola ela montar pistola gigante aqui dentro velho ele olha o negócio aqui aqui olha o painel ali dentro ah rapaz o gordinho foi no bugre por isso não tá aqui na sede tá explicado eu vou ter que ir de ônibus também tá longe o bugre dele não ele foi ele foi no bugre lá embora e não ele não cortou mais aí se caso não tem problema lá na casa dele nossa senhora mas tudo fez curso com o gordinho na direção aqui né o retuário rapaz do céu que perigo rapaz bora bora ô e as multa no eu vou te dar um pardal agora tá funcionando as multas ainda bem ainda bem que eu só jogo sem hoje nem ver eu tenho uma outra série muito uma outra série muito top do mapa cara de arroz série de arroz arroz e arroz era muito top cara aí tu já se apaixonou nela mas não é aquela que que tu pensa em investir o dinheiro que vai ganhar depois que o tio ela olha rapaz que tão bom o caminhão comprou a carteira onde na auto cola nossa nada ele falar nesse piloto aí meu Deus do céu cara puxa pra lá puxa pra cá quando vê já vai para a parede ó tá louco é um perigo eu devia ter ido com o Dudu cara o que é isso velho é eu tô bem de boa aqui ó ó esse aí tu podia ter derrubado isso aí só tá com o negócio de dinheiro ainda fazendo rapaz se eu se eu saísse 10 minutos atrasado eu te pegar na fila aqui bruto se tivesse ido pela vila do periquito agora tu não ia tá perdido por isso que eu falar na vila do periquito tu pega a esquina lá e já era só da periquito lá pela periquita a impressão minha ou ou parece que o mapa não tá mais lá que nem gostava tá menos e agora agora tá lisinho de novo não é atualizaram o jogo piorar os motoristas meu Deus do céu que barbeiragem que é essa é merecer um louco eu não tenho carteira para carreta tá bem eu não tenho carteira para carreira tá bem tá de jeito porque ó olha isso rapaz subiu tudo na coisa caramba cara minha mãe deixa eu dirigi a mãe deixa eu ter que lançar uma nova série na país é o extremo nossa nossa eu falei eu não sou lá vai não tem gordinho vai ser o top 1 eu top 2 Fabiã top 3 eu sou o melhorzinho daqui de 4 opa top 4 eu sou o quarto eu sou eu tô de eu tô soltando aqui hein quando tu pega a prancha rapaz eu vou ver se tá tudo certo aqui ó nós tem prancha não sei o que que tu ia querer pegar para carregar que tu comentou antes um reboque normal vamos ver lá no outro coisa pega uma carreta aí nós nós tira o negócio aqui ó aqui ó as tampas aí que que vocês acham de bom vou pegar uma vander aí aqui e vamos carregar como na mão fez a questão porque na mão não consegue fazer aquela carinha bonitinha tá ligado é isso é real tipo até na real se não for levar na mão até rende mais do que no no manche né para levar mais coisa vamos pegar na mão mesmo né por por mim sim eu acho que é melhor para levar todas as coisas para lá porque aquela velha força vamos pedir desculpa para a galera mas eu não vou fazer na mão na mão é mais ligeiro cara tipo uma mão lava outra uma mão ajuda outra uma mão bate a outra é porque senão ela vai ficar aqui até amanhã carregando as coisas para piazar daí rapaz calma irmão calma 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 ah fui parar na do negócio lá grita aí Dudu consegui calma aí deixa eu lá para os castros ele já vai trazer ela não vai fazer um uma viagem inesperada não vou fazer uma viagem não só vou é redefinida vai dar uma redefinida vai dar uma redefinida redefinida como tá chique tua barba hoje alemão possui creminho passei passei fui no cabeleireiro chique vai tá brilhando mais o cabeleireiro lero 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 eu também quero aí cadê a parte que você mostrou oxi nossa que deu errado rapaz eu queria entrar no caminhão para dar ré lá para engatar lá e apertei o botão de força e queria entrar para dar é que eu queria fazer isso aqui ó e ainda vem piscando as luzes e já vem se piscando todo pelo menos isso aqui engatou o que é o que aquele aquele comentário que você mandou lá para nós tá vindo no whatsapp lá no grupo do cara que comentou dos vídeos lá que atrapalhado atrapalhado ou só as tampas de um lado acho que não abre não em aberto agora eu aperta o G1 aparenta um G1 ap İzé u para mudar na hora Matrícia na Esquerda na Direita é u eu é u é u e vc vai para mim não apareceu para a direita para a esquerda ou você aperta tem que mudar o bagulho agora para a sozinha de troco alguma coisa configurada do painel aí tem um conflito de não para Alemão, parece que... peraí. Acho que não. Alemão, dentro aqui doceiro. Só a de trás apareceu pra mim. Parece que não mostrou, não mostrou não. Pra mim também não apareceu, só apareceu a tampa traseira lá. Só o... o botãozinho de trás. Só apareceu o botão. É. Olha o motor aí pra mim. Poxa, abriu o pé na frente aqui, wei. É, ó. Que da hora. O motorzão dos caras, vei. Produto extra leve. Olha só. Não, acho que não vai ter não. Qualquer coisa carrega por trás mesmo. Um fica ali em cima. Não é nada. Isso, isso. Um joga pro outro. O que que ele vai ter que tanto levar pra lá, Alemão? Aí, ó. Boa. Como que fez? Fecha a tampa traseira e aperta um... Aí tu escolhe lá, esquerda e direito. Poxa. Ah, então é que tá aberto. Alemão, faz o que a gente vem de lado aqui, ó. Deixa ele de lado que a gente vai cagar. Ah, tu quer ir de ladinho então. É de ladinho. Na rampa, vocês falam? Não. Ó, vai comprar semente e pesquisante que eu quero. O que que deu isso aqui? Aqui nada, por quê? Deu um lag aqui pra mim, ó. Tô de boa. Tá de boa. Uh, deu um estouro, deu um raio. Ah, tá explicado. Não, tu vai ter que vir mais pra longe. Que é o negócio também aqui, ó. Pô, eu tenho uma janela bem em cima do monitor principal. Caraca, deu um clarão. Meu Deus do céu. Nossa, rapaz, ó. Vamos carregar isso aqui antes. Tá feia a chuvarada, né, cara? Então... Ah, tá. Vai ser até que comentar sobre isso. Força pra toda rapaziada. Aqui do Rio Grande do Sul, mano. Tá feia a coisa. Tá bom, tá bom. Rapaz, vamos torcer pra que esse seja o último ano disso aí, mano. Porque... É... Ano passado deu... Meu Deus, cara. Aqui em casa tá dado chuva e não para, velho. É uma doideira, cara. É uma doideira. Vamos pegar quantos aí, alemão? Tu vai pegar? Peguei, peguei. Vou olhar aqui. Pega uns bags de semente e uns bags de fertilizante. Deixa eu ver. Não é sem semente de mod? Tem uns bags aqui, ó. Sementes. Comprei que nós já vamos dar daqui. Tá. Quantos, quantos de semente, mais ou menos? Aí, ó. Aí, ó. Mais? Mais uns... Deixa eu ver lá. Deixa eu ver pelo... Aí, aí. Mais oito de... Mais... Agora de... Fertilizante, agora. Fertilizante, quantos? Mais oito? Oito, oito, oito. Mesma quantia de... Não vai... Não vai... Ah, ó. Vai jogando pra mim que eu vou organizando aqui. Ó. Comprei fertilizante de semente. Tudo na mesma quantia. Tá meada aí. Beleza. Vai... Vai jogando pra mim, irmão, que eu vou mandando aqui. Vai... Vai pondo aqui. Vou poner... Mais... Aí. Colocaram... Ô, Fabinho, tu pegou um de fertilizante. Opa, desculpa. Peguei aqui na ponta, ó. Eu quase peguei errado. É. Não é igual, não? Não. Não. Muda uma semente, outra fertilizante, ó. Tem uns desenhos. Ó, que bonitinho esses bag, né? Parece bordado, cara. É. Bordadinho, ó. No último... A gente ia apocar nas costas. Primeiro estão botando semente, né? Isso. Aí, pra nós, daqui nove meses, nascer de tio a sementinho brotinho. Pior que, ó, na mão é bem mais rápido pra carregar, cara. Imagina aí, ó. Já tá quase carregado. Eu lembro que eu e o Faust fazia isso sempre, ó. Bem, bem mais prático na mão. Ó, com calma aí que cês tão me bugando. Vai devagar. Tá muito devagar. Tá muito devagar. Tá muito devagar. Bota devagar, bota devagar. 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 Bota devagar devagar. Bota devagar devagar. Bota devagar devagar devagar. Tanto de sementinho que a gente tá carregando aqui, rapaz. Quanto brotinho, né? Olha só quantos bags pesado tá levando. Na vida real isso aqui ia dar quase um milhão, né? Semente. Nossa, rapaz, se não fosse travar pra vocês aqui ia dar uma foto bonita, meu amigo. Alguém tem noção aí, rapaziada? De valores aí? Quantos mil que é um saco de semente? É? Um bag, não um saco, um bag. É pila, enfim. Fabinho, vai entregando lá pro Dudu lá, por favor. Vai me tirar um print aqui? Ah, mas depois eu vou também, vai travar tudo cês aí. Ai, mas isso não, isso não. Olha lá, Dudu. Vou colocar lá, você vai ajeitando. Aí chega pra frente o caminhão. Ah, tá de boa, tá de boa. Eu consigo te alcançar aqui. Tá bem tranquilo. Sem stress. Já botei dois ali. Fica muito zoado o bag voando, cara. Fica, né, cara? Tipo, fica oxi. Ah, mas eu vou falar real pra carregar, é bom, pô. Eu gosto de pôr na mão porque nós arrumamos... Oh, peraí, quem tá bugando aqui também? Calma aí, quem tá bugando aqui. Passa a fita, passa a fita. Passando as fitas aí, ó. Aí, fecha. Passei tudo, passei tudo. Oh, agora começa de... A hora que ir até o final, passa de trás pra frente a carga. Começa de trás pra frente. Deixa uns dois bag, tá ligado? Faz a carga arqueada, tá ligado? Tipo de carboilho, tá ligado? Isso. Batateira. Batateira. Mais um aqui. Agora bota do segundo pra trás. Tem quantos aí, Fabinho? Aqui tem... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá, então vamos botar como eu falei. Manda aí. Joga aqui em cima na fita aqui, ó. Peraí, solta. Calma aí. Ah, pô. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu arrumar aqui. Tem que ser devagarzinho aqui, que o saco é pesado. Manda o outro aí. Peraí, rapaz. Se tu pegar mais longe, tu consegue pegar mais... Joga aqui em cima, tá ligado? Nossa, aqui eu achei um angotão final pra tirar uma fotona e os outros bag atrapalhou pra tirar, rapaz. Que dó. Dó. Tomei ele mal, deixa eu só arrumar aqui. Passar a fita. Isso. Tô mandando a outra, peraí. Deixa eu tirar a fita aqui. Aí. Manda. E aí, manda o outro. Tô seguindo, rapaz. É legal que os bag é a mesma cor do caminhão, tá ligado? É? Terminou, né? Pirro. Tudo branco. Carcaro invisível. Eu peguei bem na hora. Ui. O que que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, Fabinho? Não, mas eu tava ganhando, eu tava ganhando. É feriado. Vou ter que falar pela Musk lá, né? Vou ter que falar pela Musk. Não tá dando certo isso, não. É feriado, rapaz. Se o funcionário não quer trabalhar, é foda, né, irmão? Aqui, ó. É feriado. Feriado, rapaz. Aí tá trabalhando em feriado de quarta-feira. Dois sacos em mim, hein? Ah, mas o feriado... Parece que é um sinal. Na hora que falam um trem desse, os caras já... Opa, pai. Esse alemão ia falar alguma coisa, ele parou de falar. Eu achei que eu não tô conseguindo pegar o saco. Agora foi. Boa. Eu tô lá. Calma aí, alemão. Tô pôndo aqui, alemão. Ô, meu Deus do céu. Dudu, não tá dando conta isso, sabe, cara? Muito saco aqui, velho. Eu boto no lugar certinho já, mano. Respeita aí. Boa. Não, assim, boto no lugar certo. Que negócio é esse? Eu tô embugando quem tá pôndo no saco aqui, alemão. Para, viado. Calma aí. Tô falando. Olha, eu boto no lugar e ele tira, velho. Você não pode ajudar a atrapalhar, rapaz. É, eu tô arrumando aqui certinho, bonitinho. O cara me manda um saco nas minhas costas aqui, velho. Ah, mas por trás tu não gosta de um saco? Não gosto, né? Ah, pô. Travou. Tirei minha fotinha. Imagina. Imagina o porquê, Dudu. O que será? Não sei o que aconteceu aí, cara. Aí que deu um bugzinho novo aqui, como é. O que tá rolando aí, cara? Não sei dizer o que aconteceu aí, que travou aí. Alguma coisa aconteceu, hein? Carga... Ah, e semente tinha que ficar tudo pra fora, né? É. Pra ficar bonitinho. Não, uma boniquinha tinha que tomar mais boniquinha em só dois disso. Olha, ficou bonito, pô. Ficou legal. Eu achei que ficou fazer um mod de uma bandeira para jogar no lado das cargas secas, assim, tá ligado? Jogar assim por cima, assim, ó. Banderona gigante, assim, tá ligado? Esquitou os guri. Nossa, você já pensou? Ficou legal muito mais. Alô, rapaziada que faz mod, alô. Alô, Cris. Alô, Cris. Alô, Cris. Aí, rapaz, agora ficou chique. Tu veio de busão, Dudu? O alemão veio dirigindo e eu vou dirigindo agora. Não, eu vou ir no busão, rapaz. Eu tô com medo de ir com o alemão. Não, filho. Deixa eu ir, sabe? Deixa eu ir. Vai, vai. Vai do lado, hein? Não vou controlar o G aí. Ah, doido. Eu não vou junto, não. Se não o alemão vai bater essa sementeada aqui. Se tu bater, tu não vai receber a próxima safra. Olha. Vai. Eu bater, você me respeita, gente. Eu bater é só no campeonato que eu tô organizando, filho. Põe na frente, Fabinho. Põe na frente. O Fabinho vai finalizar a série com 300 episódios e ele não vai saber onde é que é. Ele não vai saber, eu acho. Eu tenho que botar aquelas placas. Não me siga, estou perdido. Tipo aqueles dos carros lá, tá ligado? Vou pôr a primeira pessoa aqui agora. Vambora. Vambora, ô motorista. Ah, hoje eu sou motorista. Que delícia. Ô motorista. Pode... Opa, não posso não, eu que tô dirigindo. Pode correr hoje, não. Quem tá dirigindo o caminhão aí? O Dudu ou o Alemão? Dudu aí. Pera aí que eu tô topando pra terceira pessoa. O freio do busão é bom, rapaz. Oi, Gui. Legal, legal alerta, né, Fabinho, né, Alemão? Eu vou ligar o alerta aqui também. Vou ligar o alerta aqui. Fazer a curvinha mais abertona, né, também é bom. Eu vou ligar o alerta só porque eu tenho... Eu tenho... Como é que fala? Amor à vida. Amor à vida. E tá pesado, tá? Tá somando. Tantos sacos que você tá levando aí atrás, rapaz. Boa. Eu escapei de levar saco, gurizada. Eu acho que ele tá levando o Dudu. Acabou na hora tu tá aqui comigo. Tamo levando saco junto. Vapo. A carga... Vem de abrir, ó. Não abriu pra entrar. Olha que motorista. Não, mas aqui não precisa de final, doido. Aqui vai certinho. Vai na frente que eu vou atrás, Dudu. Ô, que carreta é essa que tu tá puxando? Como é que eu não lembro essa carga que tu tá puxando? Essa carreta atrás? Vai, é uma carga de semente. Não, o nome da carreta, da carroceria. Ah, esse aqui é um... Ah, sei lá. Esqueci o nome. Carga seca? Tu sabe, Fabinho? Carga seca? É uma Vanderlei carga seca. Vanderlei? É. O que é Vanderlei e não Vanderlei? Porque é Vanderlei. A dona era a mulher. É carreta. É a mulher. Aqui é o que eu quero era a mulher, entendeu? A Vanderlei. Entendeu? Pode ser. Então, rapaziada, aqui nós estamos numa viagem no Aerotruque Simulator. Eu, a Vanderlei, eu tô do alemão. Vamos. Aqui tá eu e o alemão aqui no caminhão e o Fabinho no busão. Vocês não viram? Vocês não viram que a carga quase bateu no viaduto ali, Dudu? Rapaz, não. Bem longe, Fabinho. Eu não sei se vai passar no outro lá. É. Passa, passa, passa. Olha aqui, o Tony, que aqui é motorista, faz certinho as curvas. Qualquer coisa, nós vamos ter que dar a volta toda no mapa pra chegar na fazenda, se não passar naquele mapa lá. Ô, cara, que paro. Porque eu vi um vídeo com uma boiadeira e não passou, hein? Eu ia dar uma ideia pra você, irmão. Uma boiadeira é muito mais alta, hein? Eu ia dar uma ideia. Como vocês compraram a carga seca aí, se eu fosse vocês, eu nem ia descarregar de cima a semente, eu ia deixar aí em cima a descarga seca, porque igual eu não vou usar ela por enquanto. Isso, verdade. É melhor que tu descarregar. Porque daí não fica aquela bagunça que o nosso espaço não já tá, né? É, não. Tranquilo. Esse maquinário, né? Tudo mais. Mano de nós achar um canto e botar naquele galpão também, né? É. Certinho. Também. Só que daí o bom mesmo é se eu não botar o gordinho pra trabalhar, rapaz, que ele tá trabalhando é pouco. Ele tá mais dando de bugo do que ele trabalhando. Eu não vou plantar, não, filho. Eu vou só colhendo o gordinho. Não, hoje nós vamos só levar pra fazenda também. Só tem que passar pra fazenda. Não vai passar, não vai passar, não vai passar. Vai passar sim, ó. Eu sou motorista aqui, velho. Vai bater. Altura, altura. Vai passar. Ah, passou, passou. Cinco metros e trinta, velho. Ah, pai, que motorista, alemão. Você me respeita, só. Cinco metros e trinta. Que não, alemão, velho. Se fosse meu saco, não passava. Boa. Ia ficar preso. Levo. Levo, pô. A sorte que é de dar presa dentro da casa. Alemão, alemão, desce lá e empurra, alemão. Ué, te empurrar. Ah, pô, rapaz, isso é porra. Vem pra pista do lado aqui, ó. Caminhão pesado tem que pegar essa pista do lado aí, ó. Olha o que? Fusquinha na estrada de chão. Ó, Fusquinha. Tá longe, Fusquinha. Lá na frente, Fusquinha amarela na estrada de chão. Vem pra cá, Fabinho. Vai pra esse lado. É, é. Olha aí, ó. Vem um carro agora passando na estrada de chão aí, ó. Ah, aqui é o carro aqui. Vamos esperar esse povo entrar aí, senão vai dar ruim pra nós aqui. Vai dar ruim, rapaz. Aí, passou o outro. Passou os carros. É. Então, é. Entrei agora com tudo. Ah, hein. Mano, véi, bruto. Ó, o cara vai entrar onde aqui, será? Não. Olha aí. Que colossus, senhora. Esse cara vai pra tudo que canta que tu não é menos imagina eles entram? São tudo doidos nessa ideia. Boa. Tá louco, hein. É aqui, irmão? É lá na frente, isso. Ah, tô zoando, cê. É, é pegadinha. É pegadinha, cara. Já gostou da salhada aqui, ó. Porque senão não vai virar, não. Ó, ó, ó. O Fabinho quase encostou em milho. Fiquei sem freio, fio. Só, ó, o freio do busão tá aprovado, hein. Rapaz. Tá bom o freio do busão. Vai atolar. Vai atolar. Vai nada. Vai nada, fio. Confia na calma. Que carga linda. Ô, ficou bonito essa carga, né? Parece eu, essa carga. Quem fez? Ah, mas, ó, na moral, cara, carregar na mão, você é muito mais ligeiro mesmo, fio. Nossa, assim, ó. Eu imagino, né? E fica muito mais bonito também, né? Nós ia estar até agora carregando esses bags, se não tivesse feito esses esquema. Fabinho, desliga essa luz aí, Fabinho. Tá forte? No lugar do zap, então. Nossa, tá aqui dentro. Mas se o Gordinho tivesse aí, nós ia botar ele trabalhar, né? Nós ia, nós ia. Na máquina, não é? Ele ia usar aquelas plantadeiras de mão, na manual, pra plantar, tá ligado? As plantadeiras lá que eles pegam ontem lá, tá ligado? Ué, e eu ia usar aquilo lá, mas vocês não queriam isso? Não queriam isso. É doido. O que que significa não queriam isso? Não o quê? Não queriam isso. Não sei. O quê? Nossa, rapaziada. O Vorvão aqui tá com a forga no 14, rapaz. Tá no 14? É. Eu conectei o volante aqui, esqueci de tirar a forga da zona dor. Ah, tá. Meu Deus, cara. Forga no volante, tá bom. Ô, alemão. Oi. Vai dormir não, rapaz. Não, eu tô falando que os gringos chegaram em casa agora. Mandar um abraço pro Maurício, pro Caio e pro Pedro. Tiveram aqui em casa. Ficaram atoladinhos. E ficaram atolados. Ficando atoladinhos. Atoladinhos. Eu levei essa luz também, que eu tava só grudando na letra. Falar pra ele assim, ó. Tá ficando atoladinho. Cuidado na boca. Ai, 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 ai. Ficando atoladinho. Vou parar aqui de Barassoma, né? Isso, isso. Desembagarem sempre, rapaz. Ô, uma pergunta. Ah, não. Depois eu faço a pergunta. Eu acho que eu não posso fazer. Era só pro Dudu a pergunta? Não, é pra vocês dois. É um bagulho do gráfico. Se mudou pra vocês ou tá igual o do outro. Por quê? Arrou. Aqui também te dado. Não, se tá igual ou tá diferente. Tipo, qual sentido diferente? É, o tipo do gráfico. Tipo, a claridade, as iluminações. Essas paradas. Ah, tá mais claro. Tá melhor, rapaz. Tá mais claro. Tá mais da hora. E menos lag, né? Caralho. Pô, aqui tem... Aqui tem esse trem aqui, ó. Que tem física, velho. Onde? Ligou o pão aqui, ó. Olha aqui. Pô, o busão foi assassinar aqui perto da rampa. Ah, que da hora, velho. Tem física, rapaz. Dá pra deixar o busão aqui perto da rampa? Ou que atrapalha? Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Pô, é, raramente você achar um trem aqui que tem física no jogo, hein? Exatamente. Eita. O busão sobe na rampa? Por hoje é isso, rapaziada? Não, ah, não. Aqui, aqui, aqui. O Fabinho, o Fabinho ergueu a bunda pra cima do... Ih, você, ó. A bunda pra cima. Piazada, eu acho que eu vou ficar por aqui porque eu perdi conexão com o jogo, beleza? Ah, foi o temporal, foi o temporal, chuvarada aí, ó. Então, valeu, né, irmão? Então, ó, valeu, né, irmão? Piazada, lembrando pro pessoal de casa aí que tá liberada a nossa ação do PC Game, piazada. Bora participar lá. Ah, tem muitas novidades nessa ação, piazada. Que a outra ação que a gente fez não tinha novidades que tem nessa. Tipo, o maior comprador de cotas leva 2k pra casa no dia do sorteio. Ou seja, já pensou? Tu compra, tipo, tu é o maior comprador, aí tu ainda ganha o PC ou o PS5? Já pensou, por exemplo? Já pensou na cagada, rapaz? Tem chance, hein, porque o cara pra ganhar mais comprador vai comprar bastante cotas. Tem quanto mais cotas, mais chance de ganhar. O link tá lá na build do Insta, piazada. O link do Insta tá na descrição do vídeo. Falou, Dudu. Até amanhã, seu duvido. Boa sorte a todo mundo. Chama!